Digamos que nas influências, a cada tipo de cepa, você tem um tipo de rendimento por ovo. No caso da Covid, até aqui foi feito os testes de dois por um, ou seja, cada ovo vai dar duas doses. São dois vírus que vai dentro do ovo, para daí a Covid, por ser um vírus selvagem, poder ser a dominante. Então entra a Newcastle com a Covid, a Covid é selvagem, mas dominante. No final, ela é a única que está como vírus dentro do ovo, a Covid-19. Nós trouxemos os ovos SPF para o Brasil através de uma parceria com a Child's Vivian Americana. É a maior produtora de ovos do mundo. Os processos pela Organização Mundial da Saúde, em qualquer laboratório do mundo, para você fazer uma cepa, fazer uma vacina da leite, ela se inicia através do ovo SPF, Specific Pathogenic Free. É um ovo totalmente diferenciado, muito difícil de você produzir ele, porque ele não tem nenhuma enfermidade. A galinha não recebeu nenhum tipo de vacina. Ela é criada em laboratório, digamos assim. Só que ele estarta, digamos assim, o processo de um vírus. Ele é o fermento, ele é o começo para você poder daí fazer a multiplicação do vírus, tem que ser com ovos SPF. Isso também em animais, porque além de nós fornecermos o Lutantan, nos ovos embrionados, para vacinas, nós também fornecemos vários laboratórios do Brasil, que compram da gente para fazer a vacina de águas. Também que é ovo em cima de ovos embrionados. Então, o rendimento é mais ou menos visto. Perspectiva, então, pelo anúncio do Lutantan, nós temos que nos preparar para, nos próximos meses, atender uma demanda muito maior, por ano que vem, por outro ano, até porque ela anuncia que ela gostaria de produzir uma vacina também para o mundo. Ou seja, produzir para os países mais pobres, da África, enfim, ajudar o mundo a sair dessa pandemia.